Já que me ajuda com essa pronúncia, fala, é o, aí você fala, aí fica, é difícil, né? Mas, é bonita, né? Alguém bonito, tipo, fala assim, ela é bonita, aí você fala, tem que fazer o, no final, porque o SCH no alemão, ele faz som de, não é meu acento não, tá? Não é o meu sotaque não, é o alemão mesmo, é, ajudei, Everton? Azul, ok? Jolie, um beijo, linda Jolie! Also, seguindo aqui, é, im Haus war ein Hund, Haus, Hund, Haus, Hund.